Música Convido para fazer uso da palavra o ex-deputado federal e secretário de indústria e comércio do governo do Maranhão, Simplício Araújo. Eu gostaria de pedir permissão aos meus colegas dirigentes partidários, deputados federais e demais membros aqui da mesa para saudar a todos os convencionais e a todos que fizeram, reforçando as palavras da nossa presidente da Fundação 1º de Maio, a todos aqueles que contribuíram com esse momento aqui nessa convenção. Mas, presidente Paulinho, colegas convencionais, nós estamos diante de um momento que é mais um momento histórico para esse partido. É a primeira convenção nacional de um partido que, diferentemente, deputado Lucas, dos partidos que surgiram junto com o Partido de Solidariedade, não é um partido de gaveta. É um partido que tem hoje um líder, que tem nos dado aí a satisfação de conduzir com muita maestria esse partido durante esses quatro anos. O deputado Paulinho da Força tem demonstrado que é um ponto de convergência entre todos nós, entre o partido e algumas alas, algumas instituições que estão fora do partido. Então, hoje aqui, nos cabe fazer uma reflexão. Qual é o nosso papel na eleição de 2018? Como todos já falaram aqui, os que me antecederam, nós estamos vivendo um momento muito delicado da política, um momento de descrédito, um momento de criminalização da classe política aqui no país. O Solidariedade está passando à margem disso. O Solidariedade tem sido um partido que consegue atrair o trabalhador porque tem compromisso com o trabalhador. Ele consegue atrair diversos segmentos da sociedade porque tem compromisso com esses segmentos da sociedade. Então, companheiros, é necessário que a gente aqui tenha alguns encaminhamentos, presidente Paulinho. E eu gostaria de sugerir alguns encaminhamentos aqui na nossa Convenção Nacional. O primeiro, de sugerir a todos os colegas dirigentes de todos os estados brasileiros que a gente continue avançando com filiações partidárias, com organização, com organicidade, para que a gente continue a crescer, não apenas aqui em São Paulo, mas em todo o país. Mostrando a líderes, como o governador Geraldo Alckmin, que esse partido não é um partido de gaveta. Que esse partido nasceu para construir história nesse país. E que nós, avançando nos nossos estados, nós vamos dar aqui ao presidente Paulinho aquela robustez que ele precisa, aquela tranquilidade que ele precisa para sentar, para continuar sentando com líderes nacionais e continuar fazendo com que a gente cresça. Hoje, nós temos, deputado Paulinho, um espaço importante, é verdade, do Partido Solidariedade no governo federal. Mas nós precisamos de mais espaço. Nós temos que lutar por mais espaço. E para que a gente tenha mais espaço, a eleição de 2018 é vital para o nosso partido. Nós precisamos aumentar a nossa bancada federal. E nós aumentamos a nossa bancada federal pregando nos estados que nós precisamos investir no Solidariedade. E o melhor investimento no Solidariedade é o voto nos companheiros deputados federais em cada estado da nossa federação. Ao final, eu gostaria aqui de que nós abraçássemos um desafio. Todos nós que compomos o Partido Solidariedade. Nós não podemos ficar à margem das discussões. Nós temos um líder que é liga entre a gente e é liga também entre outros partidos em âmbito de Brasil. Um líder corajoso que não se furtou nos momentos mais cruciais das discussões políticas desse país. Não se furtou de estar lá no meio das discussões e, o que é melhor, pontuar positivamente no meio dessas discussões. Agora, nós temos que, em 2018, mostrar ao Brasil e mostrar aos demais partidos que nós queremos mais espaço político. Não porque, simplesmente por querer, mas porque nós temos avançado, nós temos coragem para crescer e nós vamos continuar em busca desse espaço. Então, deputado Paulinho, eu gostaria muito de colocar aqui nessa convenção o desafio, não apenas para você como presidente, para a Samanta como presidente da fundação, para os nossos dirigentes, mas para cada convencional, de que nós voltemos aos nossos estados, defendendo uma maior participação do Partido Solidariedade nos movimentos nacionais. E eu gostaria aqui de propor que nós trabalhássemos firmes para que a gente possa fazer parte da chapa majoritária presidencial do ano de 2018. Aqueles que toparam esse desafio, eu gostaria que a gente levantasse o nosso cartão e que nós fizéssemos aqui um pacto com o presidente Paulinho. Paulinho, em todos os estados brasileiros, nós vamos trabalhar nesse sentido, no sentido de que a gente possa ter um partido firme e forte e lhe dar as condições para que você possa avançar, fazendo com que o Partido Solidariedade cresça muito mais. Um grande abraço e vamos à luta! Com solidariedade a gente muda o Brasil!